A busca por civilizações extraterrestres é um dos assuntos mais fascinantes da ciência e da ficção científica, mas como saber se essas civilizações existem e qual seria o seu nível tecnológico? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso e ainda onde a unidade se encaixaria no seu desenvolvimento tecnológico. Mas primeiro, como nós poderíamos classificar uma civilização extraterrestre? Como saber se é avançado ou não? Aí que entra a escala de Kardashev. A escala de Kardashev é uma classificação teórica que categoriza as civilizações extraterrestres com base em seu nível de desenvolvimento tecnológico, especialmente quanto a energia que conseguem utilizar. Ela foi proposta pelo astrofísico soviético Kardashev em 1964. Ele acreditava que a quantidade de energia que uma civilização é capaz de controlar e utilizar seria uma medida do seu nível de desenvolvimento tecnológico. Assim ele criou uma escala que vai desde categoria 0 até categoria 3 e uma outra que vai além dessas. Com essa escala é possível comparar o desenvolvimento tecnológico de civilizações extraterrestres e imaginar o que eles seriam capazes de fazer. Mas o que cada nível significa e onde nós entramos nessa escala? A civilização da categoria 0 são civilizações que ainda não desenvolveram tecnologias para produzir grandes quantidades de energia. Elas provavelmente ainda estão em estágio primitivo de desenvolvimento tecnológico e seu uso de energia ainda é limitado a fontes naturais como o sol ou a lenha. Civilizações de categoria 1 são aquelas que conseguem produzir grandes quantidades de energia e podem ter desenvolvimento tecnológico avançado, como a fusão nuclear. Elas seriam capazes de controlar e modificar seu ambiente planetário, como mudar o clima ou terraformar planetas. Civilizações da categoria 2 são aquelas que tem acesso a quase toda a energia do seu sistema estelar e podem ter colonizado outros planetas. Elas seriam capazes de construir estruturas interplanetárias e viajar para outras estrelas. Civilizações da categoria 3 são aquelas que conseguem utilizar toda a energia do seu sistema estelar. Elas teriam alcançado um nível de conhecimento e tecnologia avançado e poderiam explorar regiões mais vastas do universo. A escala de Kardashev também inclui a categoria 3+, que representa civilizações que ainda são mais avançadas do que a categoria 3. O que a civilização da categoria 3 seria capaz de fazer é difícil de prever, mas poderia incluir a criação de estruturas gigantes como estrelas artificiais e a manipulação de galáxias inteiras. Essas são as classificações usadas, mas como essa escala pode ser usada na prática para ajudar na busca por vida extraterrestre? A escala de Kardashev é uma ferramenta importante para ajudar a entender a evolução tecnológica das civilizações extraterrestres e nos dá uma ideia do que esperar ao procurar uma vida fora do sistema solar. Por exemplo, se encontrarmos uma civilização na categoria 3, podemos esperar que eles tenham tecnologia avançada e estejam explorando seu sistema estelar de forma intensiva. Em comparação, se encontrarmos uma civilização na categoria 1, podemos esperar que eles estejam apenas começando a usar a energia de sua estrela. Atualmente, a humanidade se encontra na categoria 0, isso porque embora pareça que nós construímos tecnologias incríveis, ainda estamos limitados, no entanto, a escala de Kardashev tem suas limitações e críticas. Algumas pessoas argumentam que a escala é limitada porque não leva em consideração outros fatores importantes como o desenvolvimento cultural e social das civilizações extraterrestres. Além disso, a escala não é uma prova de existência de vida extraterrestre e apenas oferece uma forma teórica de classificar as civilizações se elas existirem. Ainda não encontramos nenhuma civilização na escala de Kardashev, mas isso não significa que elas não existam. A busca por vida extraterrestre é uma maior inconstante evolução e nós estamos apenas começando a explorar o universo. Além disso, a escala de Kardashev foi proposta há algumas décadas atrás e ainda há muito que desconhecemos sobre a vida do universo. A descoberta de uma civilização extraterrestre na escala de Kardashev teria um impacto significante sobre a humanidade. Isso mudaria a nossa compreensão do universo e de nossa posição nele, além disso poderiam provocar mudanças profundas em nossa cultura, religião e filosofia. Isso também pode desencadear uma corrida tecnológica, aumentar a cooperação internacional e estimular o desenvolvimento de novas tecnologias para a comunicação e exploração do espaço. No entanto, também poderia causar medo e paranoia levando ao aumento do militarismo. Mas o que você faria se nós descobríssemos uma vida fora da terra? Deixe nos comentários. E para receber mais vídeos como esse, deixe o like e se inscreva no canal. Até logo e próspera, e até mais.